O encontro reuniu diversas autoridades municipais, além do empresário João Wellington, organizador do evento. Ambulantes também compareceram, com o intuito de negociar um local para trabalhar, que segundo eles, não tem. Na exposição agropecuária que vendeu com um rapaz de fora, eu não conheço ele, nós não ficamos sabendo. Agora nós queríamos trabalhar do lado de fora até o lado de fora, estão falando aqui na reunião que já foi vendido. A gente não está conseguindo espaço para trabalhar dentro de São João Del Rey. Então são vários pais de família, como estão todos vendo, e não há espaço. Após determinações do Ministério Público, juntamente com a organização do evento Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, foi definido que não haverá barracas do lado de fora do parque. Além disso, aqueles que irão trabalhar precisam seguir uma série de normas. Caipa e frutas eu não vendo espaço, mas cabe a vocês entrarem em processo contra mim. Caipa e frutas eu não vendo. Beleza. Os espaços que nós temos para vender, para quem quiser, até eu gostaria de aconselhar com a seleção da cidade, que fossem os primeiros compradores. Porque eu exijo controle de qualidade. São cerca de 30 barracas disponíveis aqui no Parque de Exposições para quem deseja comercializar seus produtos. Os preços variam entre R$ 300 e R$ 3.500. Após reivindicações dos barraqueiros, o prefeito Nivaldo conseguiu reduzir esse valor. Na ocasião, também foram definidas as 10 bandas são joanenses, que irão se apresentar, antes e após os shows principais. A única forma que a gente tem realmente de mostrar para um grande público, regional mesmo, direto de uma vezada só, é a Exposição Agropecuária. O evento que começa na próxima quarta-feira, dia 15, vai até o dia 19, reunindo milhares de pessoas com uma extensa programação de shows e rodeios. Então acredito que nós movimentarmos em torno de 30 mil pessoas entrando e saindo no parque em cada dia. E a repercussão não é só em São João do Rei, ela é regional. O evento está vendendo muito ingresso, muito passaporte, quarta-feira entrada franca, domingo os pais levando as crianças com patati e patatá, um mega show.